Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedra dura é isso Pedro Rizzo, Shimu, Babalu, um, dois, BOOM Tem que ser duro com o inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria no Arthai, Anderson Silva, Vandele Silva Vem que vem, mas vem na fé, Chutebox tem vida, Rodmar e Pelé A força vem do alto, pronto para macaco, sem temor, sem medo O Lúcia Zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra o Lúcia, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento adquirido não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida, vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida, vagabundo Se quer uma mão pesada, então toma Pó, pá Acelino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, Adilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos Chorado na americana Aplicado por uma fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Grace e Clã Royce e Rick são meus seus rei Oceã Jujiteiro Não é kamikaze, mas também não tem minha morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar Jacaré pede E aí